A vida é uma viagem que temos que fazer A gente quer ficar, mas o coração manda seguir Vamos lá E toda viagem é uma nova sensação Estradas, florestas, sonhos feitos de emoção Vamos lá A gente vai se encontrar A gente andou pelo mundo afora Mas eu tenho um barão lá no campo Então não há tempo a perder Se o que a gente quer é viver E eu fico feliz de estar com você Tendo o sol se deitar E a cidade inteirinha se iluminar As luzes brilham como diamantes Se o diamante brilha é que está tudo bem Vamos lá Temos muito o que andar Se você encontrar o mestre e não souber como acordá-lo não É só você bater Que ele vem e abrir o portão com satisfação O mestre é alguém fácil de entender O mestre é alguém que a gente gosta O mestre está em nosso coração O mestre é um amigo A gente andou pelo mundo afora Mas o tempo parou lá no campo Então não há mais tempo a perder Porque se o que a gente quer é viver E eu fico feliz de estar com você Tendo o sol se deitar E a cidade inteirinha se iluminar Tendo o sol se deitar E a cidade inteirinha se iluminar Então né? Tendo o sol se deitar